O programa de mestrado profissional em gerontologia da UFPB, com o apoio do Instituto Paraibano de Envelhecimento, promove mais um ciclo de conferências internacionais com o tema Feridas Crônicas no Idoso. A conferência deste mês de maio será ministrada pela professora Lia Maristela Jacob, enfermeira estomaterapeuta, doutora em ciências da saúde. Estarei falando um pouco sobre feridas complexas no idoso, relacionando os tipos de feridas, feridas por diabetes, úlceras venosas, lesão por pressão, enfocando mais a questão da importância da prevenção dessas feridas. O ciclo de conferências acontece mensalmente desde outubro de 2019, sempre às 10 horas da manhã do último dia útil de cada mês, apresentando temas que abrangem áreas como Saúde, Direito, Sociologia e Filosofia. A edição deste mês do ciclo de conferências internacionais ocorre no próximo dia 28 de maio, às 10 horas da manhã, no canal do PMPG UFPB no YouTube. Não é necessário fazer inscrição e certificados de participação estarão disponíveis a todos seus ouvintes.